Fica com a bola nos pés do Santos, girando, Dodô, Dodi, perde o domínio, Dodi, o Inter recupera, Bustos, leva, bolão pro Ener Valencia, vem chegando o Inter, Maurício tá dentro da área, pedalou Valencia, pode bater um pro gol, fez o passe, ficou no chão, a sobra, Allan Patrick tirou do goleiro, olhou pra área, fez o toquinho, Ener Valencia, o Santos se protege como dá. Jhonny, Wanderson, Maurício de costas pro gol, lindo passe em Ener Valencia! Gol do Inter! É o terceiro do jogo, o primeiro dele, e aquele sentimento de ufa, o alívio, saiu o gol do Ener Valencia depois de tantas tentativas na partida. E o Inter, paciente, tranquilo, sem se desesperar, é o Inter que troca passes dentro da área com tranquilidade. E o Santos que não tá sabendo se defender, o Santos que ainda não chegou pro jogo! Ener Valencia, o equatoriano, coloca a bola no fundo da rede, é o terceiro gol do Inter no Beira-Rio, Dani Moraes! conhecimento e libero-cipar fuerza, para uma das trabalha, Então, unsöylementar um above